Olá pessoal, vocês agora que estão aqui no replay, eu já vou conversando com vocês, tá? Porque se vocês já estão acostumados com as minhas lives, eu costumo priorizar o pessoal que vem do replay, enquanto eu espero o pessoal chegar. Ah, mas hoje chegou, tá chegando rapidinho, né? É que pra vocês que estão chegando agora, eu falo que eu, num primeiro momento, eu converso com o pessoal do replay, né? E essa já começa sendo uma dica pra vocês que vão fazer live, tá? A tendência é a gente esperar as pessoas chegarem pra gente começar a conversar. Só que você tem que pensar que se você tem a intenção de deixar replay, as pessoas que estão aparecendo no replay, fica com aquele vácuo lá de, às vezes, 30 segundos. Enfim, alguns segundos é suficiente pra pessoa sair e não assistir o seu replay, tá? Então, sempre quando você começar, começa já falando pra que o pessoal do replay entenda o que vai acontecer, tá bom? E aí, pessoal, como vocês estão? Como passaram aí de... essa entrada de ano novo? Como foi pra vocês? Como estão as metas? Como estão os objetivos? Como estão? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho. Eu nem marquei nada, nem criei nada, nenhuma arte que normalmente eu crio pra vocês, porquanto que eu queria mesmo bater um papo pra entender como que vocês estão aí de planejamento, de vendas online, se vocês vendem online, quem que aqui já vende online, quem não vende, como que vocês estão aí com relação a isso, tá? Eu quero trazer aqui algumas coisas, algumas reflexões aqui pra vocês, pro ano, pra esse ano que entrou, tá? Desde que eu fui pros Estados Unidos pra fazer treinamento lá de marketing digital e também de negócios online, o que a gente percebe muito daqui pra frente é um amadurecimento do mercado que já acontece, tá? Mas as pessoas estão muito mais abertas a consumir produto digital, tá? Isso é treinamento, é consultoria, ou seja, qualquer produto, né? Ou serviço que você entregue de forma digital. Tá muito mais aberto, tá bem menos complicado trabalhar nessa área, porque antes existia uma necessidade muito forte de entender aí do mercado, educar muito o mercado, né? Vocês sabem que o marketing digital veio aí, ficou forte de 2014 pra cá, né? E são só quatro anos, né? Bem pouquinho, mas agora o mercado já tá numa tendência aí amadurecida, a gente espera, inclusive, um bom aquecimento do mercado com relação a empreendedorismo, a esperança aí, né? De tantas coisas que a gente tá... Tá na expectativa aí, né? Do novo governo, novas providências, né? E vamos ver o que vai acontecer, mas de imediato o que eu posso dizer é que as previsões são ótimas, tá? Eu, com base, inclusive, nessas previsões, a gente tá criando metas bem audaciosas, tá? Mas, assim, com toda uma estratégia de marketing, uma estratégia de posicionamento de marca, atualmente vai pegar muito o posicionamento da marca, a comunicação direta e indireta, isso é muito importante. E, então, Beto, as previsões, assim, são bem otimistas, tá? De aumento do consumo de produtos digitais ou mesmo compra online. Até 2021, né? A gente já sabe que vai ter um aumento, assim, muito grande de vendas online no Brasil. A gente ainda sabe que tem muito brasileiro que ainda nem tem acesso, por incrível que possa parecer, que não tem acesso à internet. E esse aumento vai acontecer, com toda certeza. O próprio Instagram já trouxe como notas oficiais um aumento significativo de pessoas, de novos usuários. E não só novos usuários, mas novos usuários com objetivo comercial e com investimento em anúncios. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer pra vocês na live, acho que de amanhã dá pra fazer, o gráfico que o próprio Instagram entregou pra gente, né? Um gráfico que mostra qual vai ser o crescimento entre 2019 e 2020. E é um momento de pegar a onda, tá? Tanto porque o mercado brasileiro tá amadurecendo, quanto pelo fato de que o mercado americano já mostrou que vai acontecer esse crescimento na própria rede social. Até porque tudo que acontece nos Estados Unidos acaba acontecendo aqui também, né? Reflete depois. A diferença é que lá a gente vê o futuro daqui. E o futuro, assim, é bem promissor. É o mais descomplicado possível. Dentro de uma simplicidade, mas de uma estratégia bem fundamentada de marketing. E tudo voltado a posicionamento de uma marca. Isso ficou muito claro hoje na posse do Bolsonaro. Quando eu vi a Michelle, o vestido dela, eu falei lá em casa, na casa do meu pai, eu falei, nossa, foi trabalhado o posicionamento de marketing dela. Com certeza ela vai se levantar com algum posicionamento de ajudar pessoas, que, claro, que já era a identidade dela. Já é a identidade, é algo que ela fazia antes, tá? Mas ficou nítido pra gente do marketing que o vestido como ela apareceu, o penteado, a forma como ela estava produzida já estava totalmente trabalhado para o posicionamento que ela iria assumir daqui pra frente. Cara, e não deu outra, né? Não deu outra. O próprio pronunciamento lá, vamos dizer assim, que ela fez, estava totalmente alinhado o que ela falava com a forma como ela estava vestida. Não sei se vocês conseguem perceber isso, tá? Não é só a questão do vestido bonito, não é isso. É alinhar a roupa com a pessoa, com o cabelo, com a comunicação, pra que não haja... Em marketing tem muito isso, tá? Pra que não haja uma disruptura, não haja um... Do engajamento com a pessoa. Você pode perceber que ali ficou muito claro, tá? Todo o propósito dela, a missão dela e como foi alinhado isso com a roupa dela, tá? Então, daqui pra frente, a gente sabe que o marketing vai usar não só... As pessoas não vão usar o marketing apenas para criar conteúdo. Isso aí já ficou pra trás, tá? Daqui pra frente, quem vai liderar os players mesmo, que vão liderar, eles vão ter uma comunicação mais voltada ao que eles podem fazer por você, do que dar dicas, por exemplo, né? Que é uma coisa que eu defendo, né? Dar dicas, muitas vezes, confunde as pessoas, Porque você dá dica de alguma coisa que é uma realidade, é uma verdade pra você, mas não é uma realidade ou uma verdade pra uma pessoa que tá começando, entendeu? Então, assim, tem muitas pessoas que começam um negócio online, quando vem pra minha mentoria, fala... É, mas eu ouvi falar que é isso, mas eu ouvi falar que é isso. Então, isso confunde a pessoa, né? E, na verdade, não coloca num caminho certo. E hoje, o que a gente vê é que o pessoal do marketing, eles vão começar, os grandes players já começaram a entregar conteúdo voltado ao que é possível fazer, muito mais do que dar dicas, dar sacadas, por exemplo. Vai estar muito mais alinhado a comunicação de página de venda, com lives, com stories, enfim, Enfim, toda a comunicação, todo ponto de contato vai ser um ponto de conversão também, ainda que não seja imediato, mas tudo isso com uma comunicação bem refinada, sabe? Isso é muito importante daqui pra frente. Pra você que quer trabalhar online, é refinar ali a sua comunicação verbal e não verbal. O posicionamento da sua marca e o posicionamento dos seus produtos. Que, através disso, você começa a falar com o público que você quer atingir, tá? Por exemplo, não adianta você querer falar de algo e ter um comportamento que não condiz com aquilo. Ou ter até um comportamento nulo, que não interfira, ok. Mas se você tiver um comportamento que interfira de forma positiva pra fortalecer aquela comunicação verbal, é muito melhor. Você gera empatia muito mais rápido. Que foi hoje, nitidamente, o que aconteceu, tá? Você pode ver que hoje, todo mundo, todas as redes sociais, vai falar do vestido da Michele, vai falar do carisma dela, vai falar de tudo dela. Imagina se ela tivesse, por exemplo, de taiazinho preto, tá? Poderia ser, estaria muito bem vestida, mas não estaria de acordo, pensado ali, não estaria organizado para criar o posicionamento dela, tá? Então, o posicionamento dela foi criado em cima de um vestido, mas pelo qual traduzia poder, traduzia simplicidade ao mesmo tempo, traduzia brilho, mas ao mesmo tempo humildade. Então, é pensando em cada elemento que a pessoa começa a desenhar um posicionamento no caso dela, tá bom? Então, isso é marketing, gente. E observe que houve um momento lá que tinha uma pessoa ao lado, que eu não sei quem era, houveram alguns momentos que eu saí da sala, mas que ela estava de rosa e preto, que era bem o tom do rosa dela e o preto do terno, tá? Então, é uma comunicação não verbal, tá? Mostrando ali a união do casal, tá bom? Então, isso tudo é legal pensar, é legal ter essa visão de marketing, tá? E é legal também vocês pensarem que, por exemplo, no Brasil, a gente tem muito ainda, pessoas acham que marketing é mentir. Não, marketing é falar de, tá? Então, você pode falar de algo ruim, você está fazendo um marketing negativo, algo, alguma empresa que você não gostou. Quando aparecem aquelas pessoas na rede social falando mal de alguma empresa, ela está fazendo marketing daquela empresa também, porque ela está falando dela, mas está fazendo um marketing negativo porque, de alguma forma, a empresa deixou a desejar, tá bom? Então, marketing, nada mais, nada menos, que é falar de alguma coisa, tá bom? E sempre existe uma venda. Ou é a venda pessoal, ou é a venda de uma ideia, enfim, sempre existe uma venda, existem pessoas que se conectam e outras que não, tá bom? Mas, além disso, sabe uma coisa que eu queria falar com vocês? Eu queria falar um pouquinho sobre o planejamento de vocês, tá? Com relação a empreender, tá? Eu não sei, cada um aí tem uma história, se vocês quiserem trazer pra mim, a gente pode estar conversando um pouquinho, mas é legal entender que, quando você tem um objetivo, você precisa gerar metas pra chegar nesse objetivo. Só que a meta, muitas vezes, ela é difícil de ser alcançada, ou mesmo que, se ela for fácil, ela também nem é uma meta, assim, né? Então, a meta, por via de regra, ela exige da gente um esforço pra conseguir. E a melhor forma de conseguir atingir metas é você diluir essas metas por um período de tempo. Então, por exemplo, encontre o que você quer fazer, onde você quer estar daqui um mês, daqui seis meses, daqui um ano, cinco anos, às vezes, cinco anos, pra muita gente há muito tempo. Mas, pelo menos, esse ano, escreva de fato no papel. Mas não é só escrever, né? Porque não é algo que você vai jogar pro universo e o universo vai simplesmente achar um jeito de entregar aquilo. Mas, quais são as tarefas diárias que você precisa executar pra você alcançar aquela meta? Tá? Às vezes, pra muitas pessoas aqui, é só aparecer no Stories e mostrar o produto pra vender. Pra outros, seria fazer um treinamento, estudar mais, conhecer melhor alguma coisa. Pra outros, é definir ainda o que quer fazer. E tá tudo certo, sabe? Porque cada um tá num ponto. O importante é o ponto que você tá agora e onde você quer chegar. Por exemplo, eu tô num ponto que eu quis chegar há muito tempo. Tem muito tempo que eu busco onde eu estou hoje. Só que onde eu estou hoje é o meu ponto A agora. Eu quero ir pra um ponto B. Então, o que eu tô fazendo? Tô estruturando todas as minhas metas mês a mês. E do mês a mês eu chego no semestre e do semestre eu chego no ano. E uma das coisas que é muito importante você fazer se você tem empresa é trabalhar com trimestre. Tá? É o Q1, Q2, Q3, Q4. É o trimestre 1, janeiro, fevereiro, março. Tá? O que você quer nesse período? O que eu particularmente considero o melhor período para alavancar vendas e alavancar metas. Porque é mais ou menos pensa como se fosse na escola. Lembra quando a gente ia pra escola e todo mundo falava, os professores provavelmente falavam olha, tira nota o mais rápido que você possa fazer nas primeiras provas que tem menos matéria. enfim, tá mais fácil, você não vai deixar apertar lá pro final do ano pra chegar no final do ano com folga. Ter uma empresa é a mesma, eu considero a mesma coisa, sabe? Então assim, se tiver tudo bem planejadinho, logo no começo, você já pega o ritmo, você começa a ter resultado, você já fica animado. Esse negócio que o Brasil só funciona depois do carnaval, gente, não é verdade, sabe? Eu tenho picos de venda no mês de janeiro. Então assim, então pra mim não é verdade e não é questão de nicho, é uma questão de você se posicionar, é uma questão de você oferecer o seu produto, o seu produto realmente ser transformador, você fazer um bom marketing, você falar pras pessoas certas e essa questão aí de que o Brasil só funciona depois do carnaval é um mito, eu acho que é muito mais uma questão de quem fala que não está empreendendo, não está bem, enfim, acha uma desculpa, enfim, né? Todo mundo acha desculpa pra um monte de coisa. Eu parei, sinceramente, de procurar desculpas. Então assim, eu não penso, hoje, por exemplo, gente, é primeiro do ano, né? Eu trabalhei hoje, embora eu não considero que eu trabalho, tá? Sinceramente, aqui é um trabalho, eu estou trabalhando porque através de live vem um monte de venda, meu direct, ele até, por exemplo, acabando a live, agora até 11h30, meia-noite, é cheio de direct. Às vezes eu respondo no dia, às vezes eu deixo pro dia seguinte, tudo ok. Então eu posso considerar que tá aqui, é trabalho. Então, olha como seria a minha mentalidade, ah, não vou fazer isso, trabalhar, dia 1º do ano. Gente, não, eu não estou trabalhando, sabe? Eu estou levando um papo aqui com vocês, porque eu faço o que eu gosto. Então assim, quando você consegue ganhar dinheiro fazendo o que você gosta, você não consegue achar que aquilo é um peso. Eu tô cansada, falando a verdade pra vocês, eu tô aqui, tô cansada, porque dormi tarde, acordei um pouco mais cedo, não cedo, né? Mas fui pra casa dos meus pais, meu pai almoçar lá. Então, o que que aconteceu? Eu tô cansada, tá? Mas não me tira o prazer de estar aqui. Então, muitas vezes, o que falta é a gente ter prazer no que faz, tá? A partir do ponto que você tem prazer, você demonstra que você tem prazer, as pessoas se envolvem porque você tem prazer, você tem amor naquilo, e trabalhar de forma digital, a primeira pergunta tem que ser o que você realmente ama fazer, tá? Como que você junta a sua habilidade com ganhar dinheiro online? Por que ganhar dinheiro online? É possível offline? É! Mas é que online você consegue alcançar o mundo, tá? Essa é a diferença. A única barreira que pode existir é o idioma, mas se você fala inglês ou se a pessoa que te ouve em português, ela tá te seguindo, tá te acompanhando, não importa onde ela tá, ela vai te entender. E se você fala inglês, então, melhorou ainda, né? Então, por que eu tô trazendo tudo isso? Porque é o momento de vocês refletirem, é o momento de vocês pensarem, assim como eu pensei um dia e tomei ações, pensa se, de repente, a tua expertise, você pode ter um produto digital, se você vende produto físico, como que você pode potencializar essas vendas, amplificar sua empresa indo pro digital? Essa é outra possibilidade. Outra possibilidade é como você pode trabalhar um produto físico e criar paralelamente um produto digital, até considerando toda a tua expertise com esse produto físico, tá? Então, assim, o mundo digital, ele tá aí, não tem mais volta, todo mundo já sabe disso, o potencial é gigante, você só precisa aprender a lidar, né? Tem que aprender algumas coisas, sim, ele não tem o mesmo formato que o offline, então, ele exige alguns conhecimentos, mas, ok, também é tranquilo aprender, tudo é possível aprender, né? E eu vejo também que alguns empreendedores correm muito risco em não ter presença online, mesmo tendo hoje uma loja, uma hamburgueria, enfim, mesmo tendo um negócio offline, tá bom? E aí, voltando aqui às metas, veja o que você quer pra esse ano, como que você começa a dar esses primeiros passos, quais seriam as tarefas que vão te conduzir a esses objetivos, eu até queria mostrar pra vocês, mas eu mostro aqui em outra live, como que eu organizei mais ou menos as minhas tarefas, por exemplo, esse ano, de 2018 passou, eu negligenciei muito com, não é com a minha saúde, eu tô ok com relação à saúde, mas eu tava muito sedentária, tava não, tô, e é uma coisa que pra mim é uma meta agora em 2019, sabe? Parar de ficar sedentária, eu tenho que me movimentar, então a pergunta é, se eu só escrever que eu vou, se eu escrever só na minha meta que eu quero deixar de ser sedentária, eu vou pra academia um dia, dois, três, quatro, daqui a pouco eu não vou mais, porque eu me conheço, é assim, então o que eu preciso? Eu preciso organizar tarefas diárias, colocar um horário pra fazer isso, um horário que seja realístico, não adianta inventar uma coisa que eu não vou conseguir sustentar, e quanto tempo, e o que eu vou fazer nesse período, se eu vou arrumar um personal, se eu vou numa academia, enfim, o que eu vou fazer? Vocês vão fazer a mesma coisa com o negócio de vocês, vamos imaginar se a meta for essa, então qual o primeiro passo que você precisa dar, tá? Pensando já em hoje, tá? O dia ainda não acabou, então assim, o que eu posso fazer hoje que me levaria mais próximo desses meus objetivos com marketing da minha empresa, ou tendo um produto digital, ou aumentar as minhas vendas, ou aparecer mais em live, ou aparecer mais em stories, ou fazer post mais constante, ou criar conteúdo, enfim, o que você pode fazer? E a ideia é que você tenha tarefas diárias para que você vá alcançando ali as suas metas. Fica muito mais simples assim, ok? Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Tem bastante gente hoje, até, hein? Por ser dia primeiro. Então, vamos lá. O Ota, Ota Moraes. Tudo bem, como apresento no meio digital um produto que, de certa forma, já é saturado? Olha, eu não sei qual produto, se você puder colocar aqui, é legal, mas, a questão não é muito o produto, e sim, a transformação que ele causa para as pessoas que vão comprar esse produto. E, se o produto realmente estiver muito saturado, você pode trabalhar com um produto que vem depois. Por exemplo, se o produto está saturado, mas você sabe que as pessoas chegaram naquele ponto, elas vieram do ponto A para um ponto B, tendo aquele produto, qual é o próximo passo delas? Então, esse seria um próximo produto que você pode fazer. Só que, assim, eu não sei que produto é, então, fica mais difícil de responder. Veja se você consegue passar para mim, tá bom? Oiê! Fazer barriguinha... É, preciso fazer com você, então, a barriga sequinha aí, hein? meu sonho de consumo. É, eu estou muito... Fiquei muito sedentária aí. Gente, a Regina aqui, ó, da barriga sequinha, ela manja de barriga sequinha da mulherada. Sigam ela lá para vocês ficarem com a barriga sequinha. Assistindo, coloquei como meta fazer mais stories. Perfeito, Rê! Perfeito! Você tem um baita produto super legal, toda mulher quer ficar de barriga sequinha. Só precisa, assim, você apresentar mais o produto, apresentar mais os resultados, se apresentar, se vender, literalmente, vender essa transformação, né? Que nós mulheres todas queremos, né? O que, o que, o que às vezes é um problema, é o que você precisa estar quebrando ali as objeções, né? Por que que essa mulher que quer tanto uma barriga sequinha não tá lutando por ela, né? Às vezes é tempo, às vezes acha que não é possível, às vezes acha alguma dificuldade interna e aí vai trabalhando isso nos stories, sabe? Com certeza vai ser show e você vai perceber que vai ter um aumento significativo no engajamento e naturalmente na venda, tá bom? O Emerson, como eu faço para os meus seguidores interagirem em minhas publicações? Então, Emerson, a publicação lá do feed ela deu uma baita queda, tá? A gente tá esperando aí que de repente o próprio Instagram vai dar uma mexidinha no algoritmo. Então, caiu para todo mundo, tá? Não sei se você repara isso de um tempo para cá, ou se sempre foi assim, mas o que que tá acontecendo hoje? Hoje, o Instagram, ele entende como algoritmo os cinco recursos dele, tá? E aí ele trabalha esses recursos e aumenta ou diminui a entrega dos seus posts. Os cinco recursos são o próprio feed, tá? O stories, o IGTV, o direct e as lives. Por conta disso, a minha estratégia de fazer live todos os dias, tá? Tá muito mais consistente na live. Eu percebi assim, eu comecei a fazer live semana passada, acho que tem tem dez lives já que eu fiz, porque eu sei porque eu subo para o YouTube depois. E é impressionante como o alcance do histórico, do stories, aumentou absurdamente, mas o meu alcance no feed tá baixo também, tá? É problema de algoritmo. Eu sou a favor de que você pense em ver onde o teu público engaja mais, tá? Onde eles, às vezes não é no feed, é no stories, às vezes não é no stories, é na live, tenta fazer live, vê como que você consegue. No meu caso aqui, a saída foi fazer live, tá? O stories, o que aconteceu também? Os meus stories também começaram a cair muito. E aí eu percebo que o que está sustentando aqui é a live. Por quê? O que acontece? O algoritmo do Instagram entende que eu estou fazendo live constante, entende que tem interatividade aqui, vocês estão falando comigo, tudo isso o algoritmo entende. E depois muita gente me procura no direct. Então ele percebe que minha live está sendo ok, sabe? Tipo, legal, está sendo produtiva. Então eles começam inclusive a chamar mais pessoas e entregar muito mais o stories. Tá? Não tem jeito, gente, não tem jeito. Quanto mais você produz conteúdo, mais ele entrega seus conteúdos. essa é a premissa da rede social, né? Que tenha bons conteúdos e conteúdos fresquinhos, novinhos. Como eles entendem isso? Pela periodicidade, eles entendem que é novos e pela forma como a pessoa interage, eles consideram que o conteúdo seja bom. Beleza? Tem o conteúdo no YouTube como secar barriga. Peguei este conteúdo e coloquei como stories na semana passada. Legal, legal também. Mas é legal você aparecer, tá, Rê? Conversa com a galera, conversa com a mulherada, porque você tem bastante autoridade nisso, né? Você é uma pessoa que tem formação, enfim. Conversa com o pessoal, mas é legal. Às vezes, quando tá meio apertado que eu não consigo fazer stories, eu também coloco algum vídeo pronto, também funciona, tá? Mas aparece lá. Se o integral sabor, oi, tem que ter meus quitudes saudáveis, com certeza, com certeza. Legal, gente. Vamos lá, outra morais. Contar a história de um, não, contar a história de como o produto nasce e funciona, como fica a narrativa no meio digital. Você tá falando de storytelling? Então, depende, por exemplo, a gente fala muito agora de posicionamento da marca e posicionamento do produto. Qual a diferença? O posicionamento da marca, ele é voltado para o que a marca faz, que missão ela tem. O do produto é, esse produto serve pra você, esse produto não serve pra você. e aí não é questão de, de, como diz, discriminar a pessoa, não. É a questão de oferecer o produto certo pra ela, entendeu? Então, quando você cria aqui, olha, uma história de como esse produto nasce, como ele funciona, você tem que focar em posicionar o produto pra pessoa que deve consumir aquele produto. Dessa forma, você se torna um especialista e não um vendedor. essa é a diferença. O vendedor que a gente pensa e que o pessoal tem até uma certa aversão é aquela pessoa que quer vender qualquer coisa, empurrar qualquer coisa para ganhar dinheiro. O especialista, não, é aquele que vai falar, olha, esse serve pra você, esse não serve pra você. Isso não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com o momento que aquela pessoa está e qual o objetivo que ela quer. Então, por exemplo, tem pessoas que perguntam pra mim, qual é o meu momento, né, com relação a isso. Tem gente que eu falo, gente, mentoria, porque tem coisas que ninguém vai fazer por você com o conteúdo gravado. Principalmente, por exemplo, eu recebo muitas pessoas na mentoria que elas querem começar um negócio certo, já posicionar a marca, já fazer tudo certinho, né, e deixar tudo rodando bonitinho. Então, o que eu falo, né, falo, olha, tem o conteúdo gravado, ok. Aí ela fala, olha, mas eu não gosto muito de ficar estudando, ficar assistindo. Então, ela prefere estar comigo, onde eu vou falando diretamente o que ela precisa fazer. Então, quando a pessoa tem esse perfil, é mentoria. Não adianta você dar, não adianta, no caso, eu dar 20, 30, 40 horas de curso que ela não vai absorver, entendeu? Então, aí é que é a questão, contar uma história de um produto que nasce e funciona, é isso que eu tô te falando. Como ele nasceu, pra quem que ele nasceu, como ele funciona, o que que ele vai atender, o que que ele vai entregar e qual a transformação ele vai causar. Isso é a história. Quando você cria a história, automaticamente você posiciona o produto, tá bom? Ah, legal, então você vai adorar. E eu vou colocar ainda um conteúdo novo lá, tá? Esse conteúdo que acabou de sair a semana passada, saíram alguns conteúdos pra que você faça live com perguntas e respostas, que, na verdade, a pergunta tá lá no Stories. Então, amanhã eu devo estar gravando aula nova pra colocar lá, você vai adorar. Meu produto é entrega de arte em forma de design e objeto cotidiano. Então, você tem que trabalhar muito o valor, qual o valor que esse produto, qual o valor que essa arte tem para a pessoa, tá? A arte tem muito da sensibilidade e do valor que aquela pessoa dá pra sua arte, tá? E é interessante que você entenda que, quando você vende arte, a pessoa vê o valor e você faz o preço, tá? por exemplo, quadros, né? Quadros caríssimos, que pra uns realmente valem e pra outros, pra lá, eu não daria nem cem reais nesse quadro. Então, assim, você vai ter que trabalhar muito o valor, tá? Muito mais do que preço, preço de preferência você nem fala, mas o valor no sentido da peça, no sentido da qualidade, no sentido da inspiração, no sentido do que ela representa, enfim, trabalhar o valor, tá? Meu público se engaja mais é no stories. Então, o meu também, tá? Na verdade, o que tá acontecendo muito agora é uma mudança de comportamento das pessoas, tá? Quando a gente fala em marketing, a gente sempre fala em interesse e comportamento. A pessoa continua interessada, Emerson, em você. Ela só mudou o comportamento, ela tá mais no stories, tá? E também tem um motivo pra isso, gente. O stories, hoje, você coloca lá no stories de alguém e você deixa lá, você vai ficando assistindo um monte de gente, né? É quase que um filmezinho que tá passando e você fica sabendo de todo mundo aí o que a galera tá fazendo. E é muito mais prático do que, de repente, você ficar procurando no próprio feed de cada um ou esperando que o Instagram traga pra você no feed, né? Então, é natural. Outra questão, também, é que o Instagram, o que a gente percebe de autoengajamento, geralmente, tá voltado a uma bonita imagem. A imagem tem muito mais a ver no feed. E, às vezes, a gente não tem tempo pra estar preparando uma super imagem e aí é muito mais fácil você estar conversando com o seu público no stories do que estar criando uma imagem maravilhosa na dúvida se vai gerar engajamento ou não. Tá bom? Então, é isso aí. Se não entendi muito bem sobre identidade visual, seria usar cores e logo? Não necessariamente e sim, tá? A identidade visual tem a ver, sim, com a logo, tem a ver com tudo, mas tem também a ver com essa identidade e o posicionamento da marca. por exemplo, como que você posiciona a sua marca? Ela fala da barriga sequinha, ok, mas é pra que tipo de mulher? É pra que biotipo, por exemplo, qualquer mulher consegue ter uma barriga sequinha? Então, é qualquer mulher que você atende, tem uma faixa etária específica? Tudo isso tem que estar na sua comunicação, que aí você tanto posiciona com relação pra quem que é o produto, né? E quando você fala pra quem é, você já exclui pra quem não é e isso em marketing é muito legal porque economiza muito principalmente se você tá fazendo campanha paga, né? Pra evitar cliques de quem não é. E por outro lado, você atrai pra quem é. Mas ter uma identidade visual é legal porque vai chegar um momento que a pessoa, ela tá engajada com você, tudo que você faz ela já identifica como sendo o seu, aquele teu toque pessoal, sabe? isso é muito legal. Você acha que peraí, você acha que nos stories devemos aparecer sempre arrumada? Então, ó, no teu caso, é tranquilo você aparecer bem esportista, né? Até deve. porque você tá trabalhando ali com esporte, então se você tiver suada, ok, se você acabou de sair de uma piscina, ok, se você tá correndo, ok, pra você não precisa muito, tá? Eu me cobrava muito isso de eu estar bem arrumada porque eu trabalho com um público mais empreendedor, mais empresário, né? E também eu pensava muito no seguinte, eu pensava assim, bom, se eu tivesse no meu escritório atendendo um empreendedor ou empresário, eu estaria de pijama, descabelada? Não, né? Eu estaria no mínimo um básico, cabelo arrumado, um batom passado e uma roupa. Então, eu sempre me cobrei de estar um pouquinho mais arrumada. Mas graças ao nosso bom Deus, agora a gente tem esses filtros maravilhosos, né? Que até a maquiagem se resolve. A pele fica melhor, por exemplo, aqui, agora eu tô com filtro. Se eu tirar o filtro, vocês vão perceber que a pele, ó, como fica diferente, tá? Não é nem só a questão da pele, fica escuro, já perde o brilho. E esse filtro, esse roxinho aqui, ó, tem esse primeiro, colocaram hoje. Tem esse roxinho, ó, como ele já dá um brilho melhor pra pele, né? Já dá uma luminosidade. Então, tudo isso já ajuda, né? Então, vai, na dúvida aí, coloca um filtrozinho que aí a gente fica muito mais apresentável. Vamos lá, quem mais? Quem mais? No Stories, já respondi. É interessante limitar os Stories pra não cansar? Sim, eu gosto, tá, Miriam? Eu gosto de trabalhar no máximo com quatro Stories, que se você parar pra pensar, quatro Stories, se a pessoa assistir tudo, ela tá ali já envolvida um minuto com você. Um minuto é bastante tempo, gente, bastante tempo mesmo, tá? Então, assim, eu gosto da ideia de limitar os Stories. Porém, existe uma estratégia de marketing digital que a gente também utiliza muito. Quando você quer que só engaje com você quem tá definitivamente comprometido. Então, você dá um pouquinho de conteúdo, aí, depois do conteúdo, você gera o desejo e um pouquinho lá na frente você vai chamar essa pessoa pra alguma ação, tá? Então, o que acontece? Se você fizer isso tudo muito rápido, é possível que muita gente tome a ação e você não quer muita gente, você quer pessoas específicas. Então, as pessoas que você construir ali um storytelling, você construir ali o que a gente chama de copy, tá? Que é uma comunicação voltada pra o que você quer vender, você vai perceber que poucos vão chegar no final. Mas esses poucos é os que mais tem a probabilidade de comprar de você, porque estão ali atentos, tá? Então, existem os dois lados aí que precisa ser avaliado. depende do objetivo que você tá fazendo o teu stories. Tudo em marketing, gente, tem um objetivo, tá? Nunca deve fazer nada fazer por fazer. Tudo precisa ter um objetivo e tudo precisa ser mensurado. Porque quando você mensura, você começa a entender o que dá mais certo pra sua audiência e o que não dá tão certo assim. É o que a gente chama no marketing, a gente chama muito de teste. A gente fala, testa pra ver. Só que não adianta testar e sair testando. Você faz o teste, você pensa, você faz o teste, você tem um produto, aí você coloca lá, olha, uma semana eu fiz isso, o resultado foi esse. Muda um pouquinho a fórmula, na semana seguinte, olha, o resultado foi esse. Qual foi o melhor resultado? Tá? É importante sempre mensurar que isso, na verdade, vai ajudar você otimizar. E depois de otimizar, o que a gente vai fazer? Escalar. Tá bom? Bom, vamos lá. Às vezes a pessoa para no meio do caminho de assistir. Então, Miriam, é isso mesmo que eu falei. Às vezes você quer que as pessoas parem. Sabe? Por exemplo, quando eu tô falando da minha mentoria, se você acompanhar meus stories, você vai falar, você vai perceber que eu dou uma esticada mesmo. Tá? E tem dois motivos. Um é exatamente pra eu criar o desejo na pessoa de vir pra mentoria. E o outro é porque quem não engajou lá no começo e não foi ficando até o final, com certeza não viria pra mentoria. Então, é uma forma também de eu segmentar. Isso chama segmentação. Então, a tua comunicação também é uma segmentação. Vamos lá? Meu formato de vídeo está menos importante que o conteúdo. Me refiro às artes. Meu formato de vídeo está menos importante que o conteúdo. Ah, entendi. Sim, sim. Sabe como está sendo o meu formato de vídeo no YouTube? Por exemplo, eu subo as lives que eu faço aqui. Essas quebras estão facilitando muito a vida da gente que é empreendedor digital. Antes, e antes que eu diga é há pouco tempo, tá? A gente fazia vídeo pra stories, assim, a gente tinha uma comunicação pra stories, a gente fazia vídeo de um minuto, um vídeo pro IGTV, vídeo pro YouTube. e, cara, isso era terrível porque acabava com o tempo da gente, energia. Depois que eu fazia um monte de vídeo, eu estava acabada já, não queria fazer mais nada. Hoje, não. O público amadureceu, né? O público aprendeu escolher conteúdo de valor, não importa a forma como ele está sendo entregue. Pode ser aqui, uma live que eu subo, pode ser uma captura de tela, que antes a gente nem fazia isso, hoje a gente faz de boa e está tudo certo, tá? Porque as pessoas agora, elas estão conseguindo filtrar o que é um conteúdo bom de um conteúdo que não é relevante. Há um tempo atrás, todo mundo estava confuso, sabe? Eu mesmo, às vezes, estava assistindo um vídeo esperando ali uma promessa que tinha na headline e aí, quando você via, você fala, gente, mas cadê aquilo que ele falou que ia falar? entendeu? E isso foi, isso já foi por terra agora, sabe? As pessoas agora tendem a procurar realmente conteúdo relevante e não mais o formato, tá bom? E aí, pessoal, de boa? Então, se é bom para engajar com stories mais longo de vez em quando, né? Principalmente se você estiver vendendo algo de maior valor lá na frente, sim, tá? Porque aí você percebe quem são os fortes. Esses fortes é o que vão comprar um produto mais caro seu, tá bom? Então, vamos lá. Quem mais? Me refiro ao meu conteúdo em vídeo. É isso mesmo. Vamos lá? Você ainda usa Snapchat? Conheci você lá. É mesmo, Márcia? Não, não uso mais Snapchat. Gente, Snapchat fez sucesso, né? Eu não sei mais como tá, faz muito tempo que eu não mexo. Eu sou da época do Snapchat, do periscope da vida, que a gente ficava aqui um tempão também, mas nem tenho mexido mais, não tenho. Porque isso também era uma loucura pra gente, né? Do marketing digital. Você tinha que estar presente tudo quanto é mídia, de vários formatos, isso cansava. Era bem difícil, bem difícil. Hoje não, hoje é tranquilo. E hoje a tendência, agora de 2019, 2020, gravei isso, hein, gente? Instagram, YouTube e LinkedIn, tá? É o que vai pegar daqui pra frente. Então, quem quer fazer uma presença online, inclusive minha presença online no LinkedIn é péssima, ela não existe, ela não é péssima, ela não existe, e eu vou começar a mexer a partir da semana que vem. Essa semana ainda tô pondo algumas coisas em ordem e vou começar a mexer lá. e quiçá até no Twitter, não sei não, tô pensando também. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá, a CNN... Peraí, deixa eu ver só. Ah, tá. E como você faz para subir o que foi no YouTube mesmo fazendo live e fica gravado ou mesmo usa outra câmera? Não, eu tô fazendo aqui com vocês, só tem isso mesmo. Aí, na hora que eu encerrar, eu gravo no meu... eu deixo ela salva no meu rolo de câmera, tá? Aí eu... aí eu libero aqui o replay e aí aqui tá salva, eu subo pro YouTube. Tá lá no YouTube Simone Siqueira TV. Tem as lives... Só perdi uma live que não sei o que aconteceu que não gravou. O resto tá lá. E tem uma playlist lá só de live. Então, nossa, já falei de previsão, já falei... Gente, tem muito conteúdo lá. Deve ter umas 10 horas lá de conteúdo, mas tem conteúdo legal, tá? Não é... não é meia boca, não. É... pra fazer uma live devemos mais de quantos seguidores? Não dá pra fazer só com o marido. Então, eu não sei quanto você tem, mas, ó, tem três pontos aí que você precisa perceber, tá? Então, vamos lá. ponto número um. Eu não sei quantos seguidores você tem, mas eu sei que você não faz. Então, se você não faz, o que que acontece? O Instagram ainda não é inteligente. O algoritmo dele não é inteligente pra chamar as pessoas. Então, mesmo que você tivesse muita gente, só o fato de você não fazer live, você já não teria muita gente no começo, tá bom? Então, assim, conforme você vai fazendo, ele vai começando a expandir e entregar mais. Essa é a primeira questão, tá? A segunda questão é que com o treinamento de Stories que você se inscreveu hoje, que você comprou hoje, lá eu ensino a trabalhar automação. Então, pensa com carinho a possibilidade de automação que é hoje o tráfego mais barato que existe. Não existe tráfego mais barato que esse, tá? Aí já começa a usar uma estratégia de criar leads pelo próprio automação e aí vai chegando gente se você fizer live com periodicidade, então as pessoas virão porque o próprio Instagram vai chamar essas pessoas, tá? A terceira questão é não se preocupe com o número de pessoas te assistindo por vários motivos. Motivo número um, quando você quer fazer uma venda a priori, a não ser que seja um lançamento ou algo do tipo, a priori você quer vender para uma pessoa, você está vendendo para uma pessoa. E às vezes aquela pessoa que está assistindo, ela vai comprar de você. então não se preocupe com isso. Eu gosto de falar muito de uma live que eu fiz com 16 pessoas, o pico máximo dela foi, essa aqui já teve muita gente até, mas o pico máximo dela foi 16 pessoas. E assim, na época eu tinha 50 mil seguidores e eu ficava meio assim, tipo, só 16? Mas aí eu comecei a mudar a minha forma de pensar desde aquela live pelo seguinte, eu acabei, acabei de fazer a live, acabei assim, tipo, acabou. Entrou um direct de uma pessoa me chamando. O que aconteceu naquela live? Tinha um homem, um marido específico, né, assistindo a live e ele é marido da assessora direta do Vitor Hugo, da Bolsas Vitor Hugo. E ela tava procurando uma pessoa pra ajudá-los com o Instagram. O marido dela me viu, que eu nem sei como ele apareceu, ele chamou ela, ela viu o restinho, ela já entrou em contato no direct e eu fechei um super negócio, tá? Foi esse ano de 2018. Eu dei treinamento de São Paulo, Rio de Janeiro pra toda a equipe da Bolsas Vitor Hugo, tá? Ainda ganhei a Bolsa, ainda fui lá pro Rio, enfim, foi maravilhoso. E tinham 16 pessoas. Então, a minha mentalidade, assim, meu coração, vamos dizer assim, né, hoje fica super tranquilo se tiver duas, se tiver três, se tiver quatro, porque são pessoas que tão me ouvindo, tá? E aí, essa é a questão. A outra questão também, outro ponto, é que se você deixar no replay, outras pessoas vão assistindo, vão conectando com você, vão te ouvindo, vão vendo qual é o seu propósito, entendeu? Quem se conectar tem a grande possibilidade de ou falar bem de você, ou te seguir, ou te acompanhar, ou até mesmo de comprar o seu produto, entendeu? Então, falando aqui como uma pessoa que tem um negócio digital que nem você. A outra questão também que é interessante observar, é que imagine só, a gente tá com 21 pessoas aqui, imagina se eu tivesse um negócio físico, tá? Um negócio, um restaurante, seja lá o que fosse, e tivesse 20, 21 pessoas, é bastante gente, entendeu? É que a gente meio que se perde no potencial dessas poucas pessoas, porque a gente tá acostumado a falar com muita gente na internet, por exemplo, às vezes eu faço webinário que tem 200, tem 300 pessoas, então, quando você olha aqui tem 5, tem 10, você fala, ah, não vale a pena, mas não é assim não, tá? Faça mesmo tendo 2, 3, 4, não tem problema, vamos lá, entrega seu conteúdo, e outra coisa, aproveita esse conteúdo aqui e põe ele no YouTube, sabe? Vai lá, vai deixando o conteúdo lá, vai usando palavras-chave, por quê? Porque esse conteúdo vai gerar pra você um tráfego orgânico sem você fazer nada, é um conteúdo ativo pra você o tempo todo, tá bom? Vamos lá, Miriam, se posso usar o meu Insta pra apresentar os meus produtos, fazer essa junção, ou melhor ter só um pra trabalho? Então, eu gosto muito de separar as coisas, gente, gosto mesmo, tá? Eu gosto por quê? Porque eu acho, assim, que frustra as pessoas que procuram a gente profissionalmente e, de repente, começa a encontrar coisas que não tem nada a ver lá, sabe? Então, por exemplo, eu até falei numa live esses dias sobre isso, né? Por exemplo, eu evito aparecer com o meu filho, eu evito aparecer de um monte de jeito, biquíni, por quê? Porque eu vou desconectar dessa comunicação, tá? Lembra que eu falei no começo da live, se você tava no começo da live, que hoje, e cada vez mais, o posicionamento da marca é importante? Até a roupa que você tá usando, o cabelo, tudo é importante. Inclusive, eu comentei da Michelle e hoje o vestido dela por conta disso. Então, imagina só, eu tô falando, as pessoas estão te procurando por conta que elas têm um problema, tá? e elas acreditam que você tem a solução com um determinado produto. Aí ela vai lá, você tá abraçada lá com o namorado ou com o marido. Não tem nada de errado, só que não foi isso que ela foi buscar, entendeu? Ou você tá com o teu gato, por exemplo, meu gato tá aqui do meu lado, sabe? Mas assim, às vezes ele aparece, se ele aparece, ok, mas não é algo que eu fico fazendo, sabe? Não que tenha nada errado, é só pra não frustrar o momento daquela pessoa que ela foi procurar uma solução. A gente que vende online, principalmente, a gente fala muito da gente entregar solução e aí a pessoa vem buscar uma solução naquele momento e de repente ela não encontra. É só por isso, então eu prefiro separar as coisas. Eu não tenho um pessoal meu, até tenho, mas nem lembro mais senha nada, né? Porque eu não dava conta de cuidar. Mas eu gosto de profissional é profissional, pessoal é pessoal. Quando que meu filho aparece? Meu filho aparece dia das mães, meu filho aparece natal, agora que ele tá adolescente, ele fala às vezes que ele quer aparecer, aí às vezes ele fala que não e normal também, pra mim, ok, tá bom? Beto, fez-se já era? Sim e não. Eu vou te explicar o sim e o não. O sim, tá tendo uma migração muito grande pro Instagram, tá? Então esse é o sim. Por outro lado, não. Tem um público muito fiel no Facebook, que é um público que está ali por conta dos amigos. A conversa no Instagram é bem diferente da conversa do Facebook. Então, por exemplo, lá eu postei falando do discurso da Michelle, tá? Então tem um monte de amigo meu que fala e não sei o que, eu já não faço isso no meu Instagram, não cabe muito, entendeu? Então se você trabalha pra um nicho de pessoas que estão lá, então não morreu. Tudo bem? Ele ainda continua funcionando, mas a maioria, a maioria não, um público mais ativo, vamos dizer assim, está no Instagram. A outra questão que eu diria pra você que não, é que todo o sistema de inteligência do Instagram está no Facebook, tá? Então essa é uma estratégia do Zuckerberg pra segurar o Facebook, tá? Então você não consegue fazer nada no Instagram de forma profissional, onde você trace ali uma estratégia sem usar a inteligência do Facebook, tá bom? Então todo mundo deve fazer live? Sim. Gente, olha, a questão da live, muita gente, assim, quem vai fazer mentoria comigo traz muito essa questão de, ah, eu não gosto de aparecer, não sei o que falar, enfim, e eu trabalho muito isso, né, com meus mentorados. E a questão é, se você tem um negócio, você não vai aparecer? Você vai colocar sua foto lá? Não vai, né? Então, se você vai aparecer, você vai, ó, esses dias eu fui no, ai, meu filho adora comer nos girafas estrogonofe. E eu fui em um girafas que nitidamente o dono estava lá, era o dono. A forma como ele conversava, a forma como ele oferecia, ele quis até mudar para o Thiago o prato, falou para o Thiago, olha, se você quiser a gente põe outras coisas, né? Então, você percebia ali o envolvimento daquela pessoa, né? Ao vivo, tá? Então, aqui não muda, aqui não muda. Então, aqui é a Simone que está falando, tá? Pode ser que um dia alguém da equipe possa falar, trazer um recado, ok, mas o ideal é que eu esteja aqui para tirar dúvida de vocês, para falar com vocês, para me apresentar, ao mesmo tempo eu gero autoridade, gero credibilidade, enfim, eu preciso estar, tá? Então, assim, tem um negócio online, eu não diria que você precisa fazer live todos os dias, não, tá? por sinal, eu estou online há quatro, eu estou há quatro anos trabalhando e apareço bem pouco, tá? E meu negócio progrediu do mesmo jeito, só que o que aconteceu? O mercado, é o que eu estou falando, o mercado está amadurecendo, algumas estratégias e algumas ações que davam certo antes, hoje já não tanto, tá? Até porque as pessoas estão buscando pessoas que tenham mais profundidade, tenham mais consistência, tenham mais conteúdo, entendeu? Então, quando você está, assim, ao vivo, é muito mais fácil você gerar isso nas pessoas. Oi, 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 Marina, também quero o curso de Stories. Oh, lindona, me pede lá no, 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 no direct, que eu não sei o link aqui. Eu vim sem link nenhum, hoje eu vim para bater um papo mesmo com vocês. Ah, legal, então, a Simone é ótima. Ah, obrigada. Então, eu vou precisar te passar o link onde eu compro, vou te passar o link, tá? Porque se eu fechar aqui a live, aí vai cair. Me chama no direct que eu passo o link para você, tá bom? Em algumas situações não importa os números, sim a qualidade, também não me importo com a quantidade de seguidores no Insta. É, então, e também depende, tá? Tudo depende. Você pode criar ações com post pago que você vai direcionar para um público que não é o público que te segue, mas é um público que está no momento de compra e você vende muito mais. Por exemplo, o meu público comprador é um público que eu busco através do tráfego pago. Eles entram num produto que a gente chama de produto de entrada que é o Instagram para negócios, tá? Agora, os meus produtos, os outros, quem compra é quem já é aluno, que aí eles ficam sabendo que eu vou fazer no campanhas. Então, assim, os seguidores, normalmente, eles compram meus treinamentos, mas que eu divulgo para os alunos e para os seguidores, mas eu não dependo, a empresa não depende uniclusivamente dessa fonte de tráfego, tá? Isso é muito importante você saber. Eu estava viajando, devo ter perdido muita coisa. Ó, quanto às lives, você não perdeu muito, porque está tudo no YouTube, você vai lá no YouTube, Simone Siqueira TV, que você acha, tá? E eu vou estar fazendo aqui, a minha proposta é que eu faça live diariamente por tempo indeterminado, só que, tipo, a partir da semana que vem, não vou conseguir fazer todos os dias à noite, porque o grupo de mentoria volta. então segunda-feira eu tenho um grupo, terça eu tenho outro grupo, acho que quarta eu consigo fazer live, quinta já não tenho certeza. Preciso dar uma olhada como está a agenda. Sou maquiadora, posso aparecer nos stories sem make? Pode, pode. Não é porque você é maquiadora que você tem que estar maquiada o tempo todo, tá? Eu acho até que você pode ir na pegada, sabe? Que é legal se maquiar, é bonito se maquiar, mas é bonito também se está sem maquiagem, é bonito a beleza natural, o que você faz para cuidar da sua pele, sua pele está respirando, por que você está sem maquiagem, entendeu? Eu vejo muito pelo lado, pelo lado natural da vida, né? Você não acorda maquiada, você pode até dormir, mas quando você acorda é um horror, né? Às vezes que eu já dormi maquiada, quando eu acordo é tudo manchado, e toda mulher sabe disso, então não adianta querer iludir. Eu acho legal você falar, olha, hoje eu estou sem maquiagem, porque eu estou cuidando da pele, porque eu estou deixando assim, porque, enfim, sabe? Vai trabalhando o seu cliente para que ele veja que você é real, eu acho isso é muito importante. Estou começando hoje um novo negócio, yes! Obrigada pela dica, vou criar uma nova conta, legal, é, eu sou muito a favor de criar uma nova conta, muito, 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 muito a favor, tá bom? A não ser lá na frente, quando você já tem muita autoridade, tá? E aí você pode brincar um pouquinho. Pessoal, o meu Instagram está avisando aqui que eu tenho só um minuto e quarenta e oito segundos para acabar, a gente tem um tempo aqui, né? Que é um tempo de uma hora, tá? Então a gente já está acabando, já são, nossa, já são nove e trinta e quatro. Como lidar com a timidez? A timidez tem muito a ver com, com o momento que você está, ou é um momento introspectivo seu que você pode trabalhar ou talvez você não tenha total domínio do que você vai falar, eu não sei qual é o seu momento agora, mas se você não tem domínio do que você vai falar, domine, faça um rascunho, faça um pouquinho de ensaio e vai com medo mesmo, tá bom? Oi, Prince! Valeu de nada, gente! Obrigada, Carlos! Simônia Live é tão interessante que eu estou aqui falando com a minha filha e parece que tu vai escutar. Então, você vê como é importante, né, gente? O pessoal vai cair já, já, tá? Eu vou ficar até cair, mas vai cair, 50, 49, vamos lá, suas lives são ótimas. Obrigada, obrigada, Rê! Você é demais, muito obrigada, gente! Que legal, o mais importante é ajudar, né? A gente tem uma missão, ganhar dinheiro não é missão, gente, ganhar dinheiro é consequência de ajudar pessoas, tá? E eu quero deixar exatamente isso pra você, até que acabe aqui, pense como o teu conhecimento, como você pode ajudar pessoas e, consequentemente, ganhar dinheiro. Vamos fazer esse propósito aí pra 2019. Um forte abraço, um super beijo, gente, 2019 cheio de alegria, saúde, paz e muita fé. Beijos, fica com Deus! Beijo sempre, imitabilidade, porque devemos fazer isso, como nós vamos fazer isso, Obrigado.